E tanta gente vem aqui no programa demonstrar o seu talento pra gente, compartilhar conosco o seu conhecimento, como é o caso da Silmara Cortegargozo, que está aqui conosco hoje. Silmara, seja bem-vinda ao Vida Plena. Muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda à nossa casa. E o que a gente vai ensinar pro pessoal hoje? Hoje nós vamos ensinar um lixinho pra carro. Ai, gente, olha, além de termos responsabilidade com o nosso lixinho, você vai poder fazer esse trabalho lindo. E quem sabe também ganhar um dinheirinho. É um material que é pra carro, mas pode servir pra outros lugares também, né? Pode, pra quarto, né? É verdade. A gente precisa daquele lugarzinho pra colocar os nossos lixinhos. É difícil fazer? Não, é bem simples. A gente pode começar, então, falando dos materiais? Sim. Então, aqui nós vamos usar um tecido estampado. Tintas para tecido, pincéis, diluente para tecido. Tá. Tá? É só isso. Só isso. Praticamente isso. Ah, perfeito. Tá? Aqui vamos, então, começar a peça, olha. Eu tenho aqui um tecido estampado, né? Uhum. Então, eu vou passar o risco. E aí o risco pode ser do que eu quiser. Do que você quiser, tá? Eu vou passar o risco aqui do cachorrinho, tá? Terminando o risco, eu tenho o risco aqui, eu vou entrar com a tinta. Então, eu vou pegar aqui, ó, três partes de diluente. Tá. Pra tecido, tá? Esse diluente serve pra quê? É pra dar transparência no trabalho. Porque se eu pegar a tinta e colocar a tinta pura, ele não vai dar transparência, então, vai tampar a estampa do fundo do tecido. Entendi. E aqui a gente percebe que a estampa a gente consegue ver no fim. Isso. A intenção é essa, é deixar a estampa aparecendo, tá? Que legal. Aham. Então, assim, três partes de diluente. Pra uma de tinta. Pra uma de tinta. Então, você vai perceber que a tinta, ela fica bem transparente. Uhum. Tá? Aí, eu vou preenchendo aqui, ó. Ó, você vê que eu tô dando aqui, eu tô passando o fundo e tá aparecendo lá. Uhum. O fundo do meu, da minha estampa. Isso, a estampinha, né? Ó. E eu preciso encharcar de tinta, meu? Não, não. Quer dizer, é bom pôr bastante tinta, porque assim, como você tá trabalhando com uma tinta bem transparente, então, precisa pôr um pouquinho mais de tinta, né? Ó. Porque aqui, ó, se eu colocar a tinta pura, ó, eu vou perder a transparência do tecido. Ele fica bem mais opaco. Fica, né? Então, aqui eu trouxe uma adiantada já, tá? Você usa uma basezinha com cola e descola, né? Isso, a base com cola e descola, cola permanente, né? Olha, você vê que ele fica bem transparente. Nossa, bastante. Depois que você seca, ele fica até mais clarinho, né? Fica bem clarinho, ó. Tá? Estica bem aqui na tábua, pra você conseguir pintar, né? Você usa o pincel de cabo amarelo? É, o cabo amarelo, que ele já é gasto. Eu uso que já é gasto, tá? Então, aí eu vou pegar aqui o Siena Natural. Tá. Aqui eu esqueci, vou usar esse. Tá? Pouquinha tinta, pra mim fazer o sombreado. Eu vou usar pouca tinta, tá? Então, aqui eu venho, vou fazer o sombreado com o meu óculos, meu amigo. A vontade. Esse acessório básico que a gente precisa, né? Ó, vou fazer o sombreado e sempre... É a mesma cor que você usou pra base, só que sem o diluente. Isso, aqui eu usei o Siena Natural. Tá. Tá? Ó, vou fazer toda a volta do cachorrinho, puxando pra dentro, com o pincel sempre assim, ó, rebolando, tá? Tá. E ele no máximo da vertical, né? Isso. Ó. E fica bem delicadinho, né? Fica bem delicadinho, não pode colocar muita tinta, se não você perde a transparência do tecido, tá? Ó. E pra adiantar, eu trouxe um aqui já com a sombra. Olha, pra você ver como fica. Fica bem suave. Ah, sim. Nossa, mas já fica bem legal, hein? Não aparece. Terminando essa sombra que eu fiz com o Siena Natural, eu entro com um pouquinho do rústico junto com o jacarandá. Tá. Rústico com jacarandá. Isso, aí aqui, ó. Venho fazendo as sombras que eu quero a profundidade, tá? Então, aqui, na orelhinha, ó. Sempre esfumando, tá? Sempre esfumando, ó. Essa dica do esfumaçado é bem legal, hein, gente? É, tem que esfumar bem pra não ficar aquela tinta parada, né? Ó, tá vendo? Pra ela se integrar com o desenho mesmo, né? Isso. Ó. Aonde eu quero a profundidade maior, tá? Eu vou fazer, então, a jacarandá com o rústico, ó. Tá? Aí eu trouxe uma aqui já adiantadinha também. Tá bom, não tem problema, a gente já tem um tempinho. Ó. Então, aqui, eu usei o jacarandá, tá? Ah, tá. Olha, a gente já tá ficando com carinha do nosso cachorrinho, já. Então, o que eu quero aqui explicar pra elas é o olhinho, porque todo mundo tem uma dúvida no olho. O olho é sempre um desafio, né? Então, aqui, ó. O laço, você também fez essa questão de sombrar. Isso. O laço, eu fiz da mesma forma, só que eu usei o rosê e o sombreado. Foi o vermelho queimado. Tá. E a profundidade com o berinjela. Tá bom. Tá? Então, rosê, vermelho queimado e berinjela. E berinjela. Aqui, eu vou fazer o olhinho agora, tá? Então, o molho, eu preencho todo com preto, ó. Aí, aqui, a tinta é pura, tá? Sem o diluente, porque o olho eu não quero transparente. Uhum. Tá, ó. Deixa eu virar assim, porque... Uhum. Ó. Preencho ele todo de preto. Narizinho também eu usei o preto. Ah, também, sem o diluente. Sem o diluente, porque aqui eu não quero transparência. Tá vendo, ó? Aqui eu tô usando a tinta pura, olha como não dá transparência, né? Nossa, mas esse trabalho fica bem legal, né? Fica. Com a transparência com o estampado embaixo. E é muito bom, porque é uma técnica rápida, né? Uhum. E até pela transparência aparecer, fica, às vezes, dá a impressão que você tá trabalhando com tecidos diferentes, né? É. Com colagem, ao invés de pintura. É. Todo mundo me pergunta, é pintura ou é colagem? Não, é pintura. Eu pensei que era colar, era trabalho com tecido. Mas olha que legal, gente. Dá pra fazer mantinha de bebê, né? O barrado da fraldinha você pode usar também pra fazer o estampadinho. Ah, é legal. Né? Coloca um tecido estampado e faz uma pintura. Fronha, né? Você fez a linha. Ali é uma fronha. Dorei a fronha. Aqui é um encosto de cadeira, o da vaquinha. E esse porta-lixinho que a gente tá fazendo hoje aqui. Esse é o porta-lixinho. Ó, tá vendo? Uhum. O que eu faço? Espero secar bem o olhinho, tá? Tá. Ó, ele tá bem seco. Eu tenho um aqui que eu trouxe também já seco. Tá bom. Ó. Aí, o que que eu faço? Ele tá preto. Eu não passo o branco direto, tá? Tá. Você escolhe a cor do olho que você quer dar um sombreado. Então, aqui eu quero um verde. Tá. Então, em cima do preto, eu pego o verde grama, tá? Mas pode ser o azul, pode ser o terra queimada. Tá. Ó, faço um pequeno sombreado com verde grama, ó. Tá vendo? Uhum. Porque eu quero meio esverdeadinho. Tá. Aqui você fez com o branco, né? É, eu coloquei o verde e o branco. Ó, aqui, tá vendo? É que dá uma luminosidade maior, ó. Uhum. Verde e venho com o branco. Aí você vem com o branco. Isso. Aí, ó, venho com o branco, ó. Procura pôr a tinta sempre de um lado só do pincel, tá? Ah, tá bem legal, hein? Aí, ó, eu vou te mostrar aqui, que nem se eu colocar o siena natural aqui. Uhum. O preto, tá? Pra fazer um sombreado diferente, ó. Sombrei com o siena natural. Tá. E venho com o branco. Ó, ele vai dar um outro tom, ó. Uhum. É verdade. Com o azul também fica maravilhoso. Ó. Nossa, mas ficou legal esse amarelo. Aí depende da luminosidade que você quer, né? Tá? E aqui eu uso... Deixa eu explicar também o... A luz. Pra fazer uma luz, tá vendo? Ele tem uma luz branquinha. Uhum. Né? Então a luz seca, eu uso o pincel seco com o branco. Dou uma descarregadinha na tinta. São esses pontos aqui que ela tá mostrando. Isso, os pontos de luz, tá? Tá. Aí venho com o branco aqui, ó. Com o pincel seco. E venho esfumando, ó. Sempre rebolando o pincel, ó. Tá? Passo uma vez, espero secar e venho novamente pra dar uma luz. Tá. Então não dá pra sobrepor. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Mesmo aqui no olhinho, pra dar uma luminosidade maior, eu espero secar um pouco e venho com a segunda de mão, tá? Ó. Aí eu vou dando o ponto de luz aonde eu quero, ó. Perto do focinho. Uhum. Tá vendo, ó? Né? Que aí vai dando um volume nele, né? Com uma luz, ó. Que legal, hein, gente? Né? Dá um efeito muito legal. É, o que vai dando volume, né? Ó. Existem alguns tecidos que ele tem uma estampa que é até, parece que tem uma... Uma, como que eu posso te dizer? Uma textura mais saliente, sabe? Com volume. Então a pintura fica muito, muito bonita. Uhum. Ó. Branco. Tá vendo? Eu venho dando a luz, ó. Meu pincel tem que tá seco. E é pouquíssima a tinta que você usa. Eu coloco a tinta sempre de um lado só. E, ó, é legal você trazer essa dica, porque o pessoal normalmente tem dúvida com o branco, né? Porque aquele branco é aquela coisa assim, que se você usar muito, estraga. É, é. Tem que usar pouco, né? Ó, tá vendo? Por isso que eu falei, você passa uma vez o branco, espera secar. O melhor tem que passar duas vezes do que passar muito na primeira. Isso. Até o sombrear, ó, tá vendo? Aí vai esfumando bem, não deixa a tinta parada. Uma tinta entrando dentro da outra, tá vendo? Uhum. Pincel sempre rebolando, ó. Tá? E já tá praticamente pronto. Praticamente pronto. Tá vendo aqui, ó, o branco do olhinho que eu te falei? Aqui já tá seco, ó. Vou dar uma luminosidade maior. Deixa eu pegar um outro pincel menor aqui. Ó, tá vendo? Uhum. Dá uma luz maior, né? E aí você põe uma bolinha branca? Isso, aí eu ponho uma bolinha branca, ó. Tá vendo? Uma bolinha maior. Aí eu direciono o olhar, né, pro lado que quero. E uma bolinha menorzinha aqui, ó. Ah, tá. E uma luzinha embaixo, aqui, ó. Onde eu dei um ponto de luz. Uhum. Tá? Deixa eu melhorar aqui. Ó. Certo. No narizinho também você vai dar a luz, né? Coloquei meu pincel aqui molhando. Que é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí tá pronto o nosso trabalho. E tá pronto. Olha, gente, que lindo. E aí você vai usar aqui, por exemplo, você usou até algumas pedrarias, né? Então, eu usei a fitinha, olha. Já vem certinha. Ela vem certinha. Deixa eu tirar. Ó, mostra aqui, gente. Ó. Ela tira assim. Eu passo um pouquinho do cola pano. Que eu esqueci de trazer. Desculpa. Mas pra segurar, né? Pra segurar. Porque a cola pano, você colocando, você pode lavar. Que não sai. Tá vendo, ó? Olha que graça. Passa cola pano e coloca a fitinha. E tá pronto o seu trabalho. E tá pronto o trabalho. Uma técnica rápida. Adorei. Lindo esse trabalho. Obrigada. Essa transparência, acho que dá todo o encanto pra atividade. Você volta pra fazer outras coisas pra gente? Volto, volto sim. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Seu contato, pra quem quiser tirar dúvidas. Meu e-mail é siu.cortegoso, arroba gmail.com, celular 99812-1377. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.